Entre as principais notícias da saúde da capital, se destaca o serviço da Prefeitura de São Paulo, que resgata a autoestima de pessoas com quadros de dor crônica. O município conta com quatro unidades do Centro de Referência da Dor Crônica, que juntas já somam 85.842 atendimentos desde janeiro de 2022. E na última quarta-feira, 30, a SMS participou dos exercícios de simulação promovidos pela Defesa Civil para deslizamento de terra e evacuação de área de risco na comunidade Alfredo Ávila, na subprefeitura Jacanã-Tremembé. Técnicos do programa Vigidesastres, da Divisão de Vigilância em Saúde Ambiental e das Unidades de Vigilância em Saúde da região acompanharam a ação. Outro destaque foi o Serviço de Cuidados Prolongados Boracéa, que promoveu peça de teatro protagonizada pelos usuários sobre o tema da inteligência emocional. Os ensaios ocorreram durante as atividades dos grupos de expressões corporais. E se liga, a vacinação contra a gripe segue por tempo indeterminado. Toda a população acima de seis meses de idade pode ser imunizada. Confira na íntegra essa e outras notícias no nosso portal.